Boa noite, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos Boa noite Boa noite pessoal começando a acessar Por favor dê um 10, um ok pra mim Por favor aí no chat, é só clicar no botão chat Se tiver tudo ok, áudio e imagem aí pra vocês Legal, boa noite Nilson, Jorge, Danier, Jami, Graciane Boa noite, boa noite pessoal, tudo bom? Legal, Sebastião, Pedro, Faghi, Thomas Boa noite, boa noite, tudo certo pessoal? Marlos, legal pessoal, acessando Bacana tudo Show de bola Cristiano, fala Cristiano, tudo bom? Pessoal acessando, legal Acho que já deu tempo aí, o zoom leva um tempinho Todo mundo conseguiu acessar, fala Cristiano, tudo certo? Jusceline Legal Então vamos lá, sejam todos bem-vindos fazendo a aula inaugural aqui Do sucesso em Forex Vários de vocês aí são alunos, entraram pra essa turma A gente também convidou pra todo mundo que acompanha a gente Que quiser participar, saber um pouco mais sobre o programa Tem gente que, enfim, quer só conhecer, tem gente que eventualmente ainda tá pensando na possibilidade de se inscrever A gente encerra as inscrições pra essa turma Hoje à noite, na meia-noite, enfim, na madrugada aí de hoje pra amanhã E tem gente que quer conhecer um pouco mais, então convidei todo mundo Pra participar aqui dessa aula inaugural, onde eu vou dar as orientações gerais Aí pra como vocês devem proceder pra aproveitar o curso, aproveitar o programa, os robôs Da melhor forma possível, né? E legal, Everton, no dia do aniversário, tem muita vontade, né? Legal Bacana, parabéns aí, Everton E é isso aí, né? Pra gente atingir os objetivos, a gente tem que focar Eu já tô com uma água gigante aqui, que não tinha, hoje é uma garrafa pequena Eu adoro essas águas com gás santo-elegrino Que é italiana e a perrê, que é francesa, né? Muito, muito bom Mas vamos lá Então, primeira coisa, né? Sobre por onde começar, tá? Principalmente, eu vou dar as orientações tanto pra quem tá começando do Absoluto Zero agora Tem bastante gente que já fez o nosso curso gratuito Já acompanhou bastante coisas das lives do Robôs Investidores E já tá mais adiantado, digamos assim, mesmo que não fosse aluno antes E já tá mais adiantado Tem gente que vai estar, acompanhou pouca coisa Não estou muita coisa, vai estar começando do zero agora Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês Então, vocês vão ter acesso aí Aqui, após vocês logarem a área de membros Aqui, sucesso em Forex Vai estar disponível aqui, ó Introdução técnico-teórico Essa parte técnica-teórica é a mesma, basicamente, que tem no curso gratuito Talvez tenha algumas aulas a mais aqui Mas a base é mais ou menos a mesma Tá? Então, ensina toda a parte de MT4 De VPS, né? Que é colocar na nuvem A base de análise técnica Como é desenvolvido um robô A introdução aos robôs Horário de funcionamento do mercado Enfim, toda a introdução Então, para entender a base de como tudo funciona MyFXBook Tem bastante aula de MyFXBook É bem importante que vocês aprendam a extrair o máximo possível de informações do MyFXBook A gente vai entrar na prática aqui depois A abertura de conta, tanto demo quanto real Como é uma conta no exterior, né? Na ActiveTrades, que é a corretora que a gente sugere Que é a corretora que a gente utiliza E como os nossos robôs foram desenvolvidos utilizando essa plataforma A gente viu que em outras plataformas muitas vezes dá muito problema A gente não consegue preparar o robô para todas as plataformas Então, antes era mais aberto Hoje a gente realmente recomenda ActiveTrades Porque, se não, é muito problema para a gente Em relação a não funcionar ou não funcionar direito em outras corretoras Nosso suporte acaba que a gente não está preparado para A gente está mais focando no desenvolvimento de robôs Se a gente tiver que parar isso para eventualmente ajustar o robô Para cada uma das 500 corretoras de fórex que existe Fica complicado, tá? Então a gente realmente hoje indica a ActiveTrades E aí toda a parte de seleção de robôs A parte dos robôs por si só Tanto dos robôs próprios quanto dos robôs comerciais Prática Algumas orientações gerais semelhantes até a como a gente está falando aqui hoje E aí os bônus Aí tem, falando aqui sobre cada um dos robôs próprios Vocês podem clicar aqui em Eu pedi para o pessoal atualizar, tá? A ativação de contas dos bônus A ativação não é feita dentro dessa área de membros Porque ela é uma área de membros nova E ele é um tipo de área de membros que não permite O tipo de software que a gente tem para ativar, botar aqui dentro Então a gente está com esse empecilho De ver a melhor forma de resolver isso Enquanto isso, a ativação é feita na área de membros antiga Quem já era aluno já estava acostumado Mas para quem é aluno novo A gente vai botar todas as orientações ali Como fazer isso Se não é só entrar em contato com atendimento A rubivestudo.com.br O pessoal ajuda Mas para ativar sua conta Você pode ativar duas contas Seja demo ou real Isso pode alterar essas contas a qualquer momento É só acessar a nossa área de membros antiga E lá o sucesso em fórmula A ativação de conta e colocar lá A conta é bem simples Mas tem que logar na outra área de membros por enquanto E aqui consultoria Quem eventualmente quiser fazer uma consultoria um a um com o Juvenal Tanto para ele ajudar em instalação de robô VPS Se tirar suas dúvidas Ele faz tudo para você compartilhando tela Ele tem acesso ao seu mouse Ele faz toda a instalação, faz tudo Enfim, é pago à parte, custa 200 reais Quem quiser fazer uma consultoria um a um com o Juvenal Fica à vontade Tem tudo nos mínimos detalhes dentro do curso E se você tiver dúvida Você pode contactar o nosso suporte Isso é mais para quem quer um plus Quer um serviço um a um Que a gente obviamente não tem condições de Oferecer no valor do curso Por isso que é feito a parte Para quem quiser Eu vou mostrar mais para frente Uma das planilhas de acompanhamento dos resultados EAS A planilha de acompanhamento dos robôs dos EAS EAS são os robôs Expert Advisors aprovados Isso aqui é atualizado por constância Hoje mesmo foi atualizado Aqui em aulas mensais Para quem está interessado no plano 5K Ele foi destrinchado na última aula aqui do dia 16 de janeiro Então a gente ainda não tem o plano 5K gravado em vídeos Ele foi feito ao vivo Então você tem tudo aqui Uma aula ao vivo só sobre isso Então você tem acesso aqui A quem quiser implementar O plano 5K O plano 5K Então Obviamente A primeira coisa é fazer o curso Você entender toda essa parte técnica Que talvez você já tenha feito no curso gratuito Entender MetaTrader Entender o VPS Entender o MyFXBook Aí aqui já não tem dentro da parte gratuita Sobre como funcionam os robôs Aqui sobre a análise dos robôs por si só E aqui os bônus com mais detalhes aqui Legal, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui Como acessar a conta do MyFXBook Na parte dos robôs Você vai ter ali dentro do curso O acesso ao link do MyFXBook Para você acompanhar a nossa conta em tempo real A conta que vocês vão acompanhar em tempo real É essa conta aqui Ela está aqui com trocentas ordens Porque tem trocentos robôs rodando ao mesmo tempo Então vocês vão poder Acompanhar essa conta Aqui que é uma conta real Está aqui nesse momento com 2.397 dólares A gente vai manejando Conforme vai ganhando ou vai perdendo Por exemplo, recentemente aqui É muita ordem Deixa eu ver se aparece aqui Nossa, tanta ordem que já nem aparece Nem acho mais aqui Mas eu fiz um saque De 100 dólares nessa conta Vocês vão entender depois Por causa da planilha Bom, agora é ordem demais Até achar aqui no meio Mas enfim Aqui No dia 23 De tempo em tempo Se a conta vai crescendo Eu vou sacando dinheiro Eventualmente se ela perde Eu vou depositando dinheiro Para manter ela sempre Em torno de 2.000 e poucos dólares A gente vai controlando aqui a margem Porque agora a gente está com muito Muito robô rodando nessa conta Como vocês podem ver aqui nesse momento Deve ter mais de Sei lá Deve ter mais de 60, 70 ordens abertas Nesse momento E aí a gente vai Isso vai Influenciar A porcentagem Numa FxBook Evidentemente Porque aqui Todas as ordens Tem um lote fixo de 0.01 Então, obviamente Se a conta tem 3.000 dólares Cada ordem vale menos Então por isso que a gente vai Controlando E aí vocês têm acesso A uma FxBook aqui Ele tem um delayzinho Normal Por exemplo, agora está 3 horas de delay Por exemplo, há 3 horas atrás A conta ainda estava com 2.400 Agora está com um pouquinho menos Está com 2.397 Enfim Mas é quase em tempo real E eu já vou explicar mais aqui Sobre essa conta Vocês têm acesso, na verdade A uma FxBook E não acesso aqui A conta no MetaTrader Por si só Vou falar um pouquinho também Da conta High Risk Que é essa conta Que é essa outra conta aqui Que é a conta que a gente criou agora Nessa estratégia do plano de 5K Que começou aí com Com 1.000 dólares Aqui no dia 3, mas começou a operar dia 17 Dia 16 À noite, na verdade Primeira ordem E que está agora com 1.340 dólares Tem uma FxBook Tem uma FxBook Dela aqui também E Então Ali dentro vocês têm acesso A uma FxBook A gente já vai conversar um pouquinho mais Sobre como usar Uma FxBook O Thomas Para usar o plano de 5K Quais robôs devo utilizar? A gente vai falar isso ainda hoje Marcelo, como faço para ativar os robôs? Eu já comentei ali Os robôs são feitos na conta antiga Eu pedi para o pessoal botar Pedi agora há pouco Porque a gente estava na turma Recentemente De primeiro grupo Essa era nova A gente avisou nas aulas ao vivo Para os alunos Que a ativação continuava Na conta antiga Na área de membros antiga Mas todo mundo Na aula antiga Tinha acesso à área antiga Obviamente vocês que acessaram agora Vocês só têm aqui acesso à nova Então o pessoal vai botar as orientações Aqui dentro de ativação Aqui Ativação de conta O pessoal No que você clica aqui O pessoal vai atualizar isso aqui Com as instruções De como acessar a área de membros Antiga para você ativar Aliás, eu não estou compartilhando a tela Eu estou mostrando aqui Mas enfim Já vai atualizar lá dentro Afinal de contas Qual plataforma iremos operar? MT5 ou outra? Forex MT4 MT5 é bolsa Sucesso na bolsa é MT5 Marcelo, é indicado Rodar todos os robôs juntos A gente já vai chegar lá Sobre os robôs Qual é o máximo que pode ter A conta de investimento E o risco a pagar Que não atrapalha a performance? Essa questão de robô Portfólio A gente vai entrar Hoje mais para o final da aula Deixa eu dar as orientações Primeiro Deixa eu ver aqui Seria possível gerar um e-mail para os alunos Quando for alterado a lista O que eu sugiro É o seguinte Que vocês acessem o canal do Telegram Dos alunos A gente sabe que tem um canal geral Que eu também recomendo que vocês acompanhem Porque eu posto bastante conteúdo lá Falando sobre robôs, investimentos e tudo mais Mesmo para quem é aluno Eu recomendo que continue acompanhando Para quem não acompanha ainda Nosso canal geral No Telegram Acabei de botar aí no chat O link para vocês acessarem gratuitamente Mas vocês que são alunos Tem um formulário dentro do curso Que logo lá no começo Deixa eu até botar aqui Deve estar em algum lugar aqui no começo Aqui, canal do curso do Telegram E aqui tem todas as instruções Para preencher o formulário E conseguir a liberação Para acessar o canal Lá a gente atualiza vocês De tudo Por exemplo Ah, hoje, ontem à noite já na verdade Eu postei que hoje de manhã A gente faria atualização da planilha Entendeu? Todas essas notícias Por exemplo Por exemplo, a gente avisou pelo Telegram Quando a gente ia desativar os robôs Para Desativar os robôs pré-eleição no Reino Unido Então o local de aviso É o Telegram Tá? Legal Então, primeira coisa Estudar o curso Para você entender O que é PIP Lote Margem Mexer no MetaTrader 4 Mexer no MyFX Book É um pouco chatinho no começo Porque tem muita teoria Às vezes tem um pouco de matemática A gente calcula lote Tudo Mas pessoal Nada que a gente não vai Atingir nada na vida Sem se dedicar Sem tudo Vai ter a parte chata Que a gente tem que aprender Para poder ter Algum Algum benefício Né? Então esse é o primeiro ponto Né? Realmente Pegar, estudar Aprender Você vai aproveitar Muito mais O curso Você vai Se você Fizer as aulas Lá de MyFX Book Você vai Saber extrair Muito mais Do MyFX Book Ou seja, analisar O resultado dos robôs Você vai aproveitar Tudo muito mais Você vai investir melhor Você vai montar melhor Seu portfólio Se você souber Fazer isso bem Né? Então é fundamental Que essa parte inicial Seja Seja bem 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 estudada Né? Também vale lembrar Que é o que eu recomendo Que vocês acompanhem As lives Robôs Investidores Semanalmente Uma live aberta Para todo mundo Mas a gente já Fala bastante também Dos robôs De investimento Acho que vale a pena E obviamente Tem as aulas especiais Somente Para alunos Normalmente uma vez Por mês Às vezes tem mês Que chega a fazer Duas aulas Exclusivas Aí Para os alunos Né? Beleza Então Primeira coisa Fazer a parte técnica Segunda coisa Você tem que ter A mentalidade certa Para investir Né? Então primeira coisa Você tem que ter Assumir riscos Né? A gente está falando aqui De investimento De renda variável Com alto potencial De retorno Usando a alavancagem Então o potencial É imenso O resultado Dos robôs Tem sido extraordinário Mas É renda variável Não há garantia Nos resultados Há oscilações Isso mexe emocionalmente Com as pessoas A gente tem Não só a gente Passa por isso Porque a gente Eu invisto de fato Minha equipe Investe de fato A gente vive em contato Com traders Tanto amigos Quanto traders profissionais Quanto gestores de fundo Quanto Enfim Tanto no Brasil Quanto fora E por mais que a gente Tenha experiência A gente ainda é afetado Emocionalmente Nas decisões Pelas oscilações De mercado Imagina para quem Está começando Né? Tendo mais de 13 mil alunos A gente sabe Que isso acontece muito Né? Por exemplo Tem uma pergunta aqui Do Jami Que é bem interessante Com a crise da China Por causa do coronavírus É um bom momento Para começar a investir? É uma pergunta válida Assim E entra exatamente nisso Né? E aí A pessoa Na hora de apertar o play Né? Que você vai ligar ali O robô Você fica Putz E se agora Com esse negócio da China O mercado ficar Meio louco Uma volatilidade Ou é um surto Isso Como vai afetar os robôs Dá um frio na barriga Né? Dá um frio na barriga Então Ou seja Tem que aprender A lidar Com a incerteza Tá? Você nunca vai vencer No mercado Se não aprender Se não aprender a lidar Com a incerteza Porque no mercado Não há certezas Tá? Mercado de renda variável Como diz o nome Varia Né? Se fosse Se fosse certo Seria renda fixa Né? Se fosse 100% certo Então Ou seja Você tem que aprender A lidar Com as emoções Aprender a lidar Com as oscilações De mercado E com a incerteza Você nunca tem como saber Que um robô Que deu dinheiro Nos últimos 5 anos Né? Robô que a gente usa 5 anos E tá 5 anos ganhando dinheiro E talvez nos últimos 12 meses Ou 24 meses Fiz mais dinheiro Do que nunca Mais ainda Do que já tinha feito Nos anos anteriores E isso vai continuar Eu acredito que sim Mas a gente não tem como Ter certeza disso Né? Então Ou seja Claro que aqui A gente tá sempre Desenvolvendo novos robôs Atualizando os robôs atuais A gente vai falar um pouquinho Dos robôs comerciais Daqui a pouco Mesma coisa Dos desenvolvedores Dos robôs comerciais Então A gente tá Tá preparado Pra isso Mas Continua sendo incerto Né? Então Ou seja Você tem que Assumir responsabilidade Porque você tá investindo Seu dinheiro A responsabilidade É toda a sua responsabilidade Não é Do robô Ou de Investir sucesso Ou minha Ou de De juvenal Ou de quem quer que seja Né? O dinheiro é seu A responsabilidade É toda Sua Né? Então Você tem que entender isso E você tem que Aprender a lidar Com incerteza Que você vai colocar um dinheiro Que você não tem certeza De como vai ser O investimento Agora O que eu penso Sobre isso É que Se você Não tá apto Né? Pra investir Em algo incerto Você não deve investir Tá? E agora O que eu digo É que se Você não tá apto Pra algo incerto Isso não vale Isso não é só Pra robôs Tá? Não é só Pro que eu tô Ensinando aqui Especificamente No programa Sucesso em Forex É Isso vale Pra qualquer forma De renda variável Isso vale Pro investimento Em ações Isso vale Pro um investimento Em fundo imobiliário Isso vale Pra qualquer tipo De operação Manual Ou com robôs É Fundo de investimento De renda variável Fundo Qualquer coisa Né? Qualquer investimento De renda variável Isso é uma Máxima Pra todos Então se você Não tá preparado Pra isso Você tem que ficar Na renda fixa O problema É que se você Ficar na renda fixa Hoje os juros Lá fora já é zero Próximo de zero Os juros real No Brasil Já tá próximo de zero Você praticamente Não tem rendimento Então praticamente Ou você arrisca Ou você ganha quase zero A minha sugestão Eu arrisco A minha sugestão É que você arrisque Se você tiver Preparado pra isso Mas pra fazer isso Você precisa de Conhecimento E saber o quanto Arriscar Né? E É muito importante Pessoal Permanecer no jogo Tá? Permanecer no jogo Principalmente Com o plano 5K Você digamos Que vai começar Numa conta De mil dólares Tá? Se você só tem Mil dólares E mais nada Você não pode Botar os mil dólares Pra investir E arriscar os mil dólares No primeiro mês Porque nesse plano Você O que você coloca No mês Já é o máximo Que você pode perder Né? Se eventualmente For um mês ruim Não foi o caso Agora Por exemplo De janeiro Que foi excelente Mas Eventualmente Se for um mês ruim E ou você tiver Perder Ou até perder Os mil dólares Inteiros Se perder Mais de mil pips É Você tem que estar Rápido A recomeçar Com mil dólares No mês seguinte Então se você não tem Mil dólares Pra botar No mês seguinte É melhor Você não Colocar Você só tem mil Pra arriscar Coloca mil Mas de repente Começa com duzentos Ou duzentos e cinquenta Na conta de risco Você pode mandar mil dólares E aí você abre Uma conta separada Sem custo Tudo duzentos dólares Por exemplo Duzentos e cinquenta Você arrisco Os duzentos E não os mil Porque se eventualmente Você perder os duzentos Você puxa mais duzentos E recomeça No outro mês Entendeu? Então ou seja Você não pode Entrar all in Porque você corre risco De perder tudo E cai fora E não adianta Ah, mas nos últimos Tantos meses Não perdeu Não sei o que Não interessa Pode ser que o próximo mês Seja negativo Tá? Não é porque Você fizer seis Nove meses seguido De ganho Que garante Que o próximo mês Vai ser positivo De novo Tá? Você não tem essa garantia Você tem que aprender A lidar com incerteza E você tem que manejar O risco Então não coloca No plano de 5k Tudo que você Bota o que você pode perder Se você pode perder Dez mil dólares Sem problema E você recomeça Com dez mil dólares No mês seguinte Pode botar dez mil dólares Pra arriscar tudo Não tem problema Desde que pra você Isso seja um capital Que você possa perder Com tranquilidade Né? O que é muito pra um É pouco pra outro E etc Né? Aí vai depender De 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 cada um Mas até voltando Na questão do Jamir ali Que ele perguntou Da questão da Da Do coronavírus E tal Não vejo problema Começar agora Não necessariamente Vai ser ruim Tá? Por exemplo É Deixa eu compartilhar a tela aqui Aqui, ó Deixa eu botar o mês de janeiro Aqui sem fazer filtro nenhum Tá com todos os robôs em teste Mas depois eu já vou botar Os robôs aprovados Que é o que importa mais, né? Então todos os robôs Nessa conta Aqui de Que eu chamo de conta teste Chama IES Comerciais MT4 Tu vê aqui Foi durante a tensão Com o Irã E foi o melhor momento do mês Aqui entre o dia 3 E o dia 9 Depois que baixou A volatilidade E resolveu esse problema A gente teve vários dias negativos E recentemente melhorou Agora de novo E agora esses dois últimos dias Foram negativos Então Veja que num momento de tensão Foi ótimo pra gente Né? Aqui falando Aqui do Aqui são todos os robôs, né? Agora eu vou botar só os robôs Aprovados Portfólio aprovado Que é aquela lista Que tá lá dentro do curso Mesma coisa Opa Os melhores dias Foi dia 3 de janeiro E aqui 755 pips Dia 7 de janeiro Que foi bem no pico Do negócio do Irã Estados Unidos Irã Então, ou seja Quem Ah, não Começou esse conflito Vou esperar Porque Tá meio feio essa coisa Aí Vamos perder Uma guinada Então a gente nunca sabe Tá? Porque A gente pode Os robôs Seguidores de tendência Podem eventualmente Ganhar bastante Nesses períodos De alta volatilidade Ou o mercado Pode fazer bastante Uma boa oscilação Que até os robôs De reversão média Podem pegar Excelentes movimentos Né? E olha que coisa linda, pessoal Mais quase 11% Com 1,46% De drum down Ou seja Praticamente só subiu A queda Foi mínima Esse mês de janeiro Tá simplesmente Espetacular, né? Essa é a conta Que a gente começou No dia 17, ali 16 pra 17 Uma conta de mil dólares Fez 346 pips De lá pra cá Então o lucro foi de 349 dólares Quase um pouquinho mais De um dólar o pip Porque não é exato Por causa dos pares Que não terminam Em dólar americano, né? E deu uma guinada A gente chegou a fazer 56% Mas teve dois dias negativos agora Mas já começou com o pé direito Essa continha aqui Do plano 5K, né? Uma conta que eu fiz Pra mostrar pra vocês Claro que se a gente filtrar aqui O resultado é o mesmo Mas, enfim Eu resolvi fazer mais uma continha aqui E... No mês até agora 2.948 pips Então Quem começou, por exemplo Uma conta dessa De 1K Começo do mês Com mil dólares Fez 2.948 de lucro Ou seja Praticamente triplicou A conta Quem botou 5 mil dólares Ganhou praticamente 15 mil dólares Né? É... É surreal Né? É um... É fantástico Mas vamos lá Então tem que ter essa mentalidade Você tem que assumir risco Assumir a incerteza de mercado Se preparar psicologicamente pra isso E normalmente, pessoal Só na prática É que você vai ver O quanto de risco você tolera Tá? Então Tem muita gente Que assim Ah, não É... Vou botar aqui 2 mil dólares Esse mês Se perder mil pips E zerar os 2 mil dólares Pra mim tá tranquilo Aí perder os 500 dólares Por enquanto O cara já tá desesperado Entendeu? É... Só na prática Que você vai saber Quanto é que você aguenta Aí como é que você faz? Na dúvida Você bota um pouco menos Né? Você acha que você tolera Perder 2 mil dólares No mês tranquilamente A gente bota mil Né? Bota mil Quando digo botar É botar na conta De risco Você pode até Já abrir Enviar mais de 2 mil 3 mil Quanto você quiser Mas eu digo Na conta que vai Operar de risco Né? Bota menos Tá? Do que Do que você Acha que Tá preparado Porque aí Você vai ver Aí oscilou Na de mil Ah, você tá tranquilo No outro mês Você aumenta Né? Então Isso é É importante Agora falando Um pouquinho Pessoal Da Do plano De 5K E do plano De longo prazo Para acumular Um milhão de dólares Né? Vamos lá Deixa eu compartilhar A tela Aqui Então Pessoal O Deixa eu só Peraí Vou dar o whiteboard Aqui O O O O objetivo Tá Da Deixa eu ver Esse O objetivo Né? Da Do plano 5K É chegar A fazer 5 mil dólares Mês Né? Como vocês Já devem ter visto Pra isso A gente A gente Viu Se a gente Pegar o histórico Que a gente Tem feito Um pouco Mais Em média Tá? Entre mês Que faz 2, 3 mil Como foi O mês Atual E mês Que Nosso pior Mês Perdeu Perto De 700 Pips Então Então Não chegou Nem a zerar Conta Né? No histórico Recente A gente Não teve Nenhum mês De conta Zerada Mas a gente Considera Sempre que o Dinheiro Que a gente Coloca Pode zerar Tá? A gente Da onde Que veio O plano 5K? Veio De E aí Aquilo Que eu falo Muita gente Eu acho Que entra No mercado E procura Assim Quanto é Que você Quer? Eu quero Fazer mil Pips Mês Beleza Então Mentaliza Que você Quer fazer mil Pips Mês E aí Você opera Buscando os mil Pips Mês Eu definitivamente Não concordo Com isso Porque Não se faz mil Pips Mês No que você Mentaliza Que você Quer Tá? Você tem Você precisa De técnicas Efetivas Para conseguir Isso Então A gente Chegou No mil Pips Mês Não Porque a gente Achou Que ia ser Legal Fazer mil Pips Mês Porque fazendo mil Pips Mês A gente Tem um Plano 5K Não A gente Primeiro Passou Anos Investindo E desenvolvendo Robôs E testando Robôs Para Conseguir Chegar Com Consistência A mil Mais de mil Pips Mês Para Agora Fazendo mil Pips Mês Bom A gente Conseguiu A gente Tem conseguido Fazer mil Pips Mês Então Qual Que é o Melhor Plano Para Fazendo mil Pips Mês A gente Extrair O máximo Possível De dinheiro Disso E aí Veio o Plano 5K Então Ou seja Não vem Da ideia Eu quero Fazer 5 mil E o que Que eu Faço Para isso E sim Gerar O resultado Primeiro Ter as Técnicas Né No nosso Caso Ter os Robôs Que Conseguem Fazer Isso E Aí Depois Aí Traçar O Plano 5K E Essa É Uma Questão De manejo De risco Né Então A gente Viu Que a gente Tem conseguido Fazer Os mil Pips Por mês Em média Como eu Falei Vai ter Mês Que vai Fazer 2 mil Vai ter Mês Que vai Perder 500 E Assim Vai E Aí É É Só Fazer A Conta Eu Passo Parto De Uma Conta De 100 Dólares O Mínimo Para Fazer O Depósito Na Active Trades É 500 Dólares Mas Você Pode Mandar 500 Dólares Abrir Uma Conta A Parte De 100 Dólares E Operar Em Cima De 100 Dólares Mas O Envio Mínimo É 500 Mas Você Tem Como Operar Em Cima De 100 E E Aí O Lote É Um Lote 0.1 Para Cada Mil Dólares Aí Se A Conta Tem 100 Dólares Vai Ser O Lote Que É O Lote Mínimo Que É 0.01 Se A Conta Tem 10 Mil Dólares O Lote É 10 Vezes Maior É 1.0 Sendo Que Tem Os Lotes Picados Você Pode Ter Uma Conta De 7.5 K 7.500 Dólares E Aí Você Vai Usar Lote 0.75 Tá É Enfim Né Só Para Saber Que Não Eu Uso Número Redondo Para Ficar Mais Fácil Mas Também Dá Para Operar Com Número Quebrado Né E Aí Qual Que É A Nossa Ideia No Plano 5K Você Joga Coloca Mil Dólares Separar Manda O Dinheiro Que Dólares Lá Dentro Onde Você Vai Operar Por Risco Ou Seja Mil Dólares É Seu Stop Se Perder Mil Pip Você Vai Zerar Esses Mil Dólares E Aí Com Lote 0.1 Que Significa Que Cada Pip Vale Um Dólar Dólar Aí Tem Lá Dentro Do Curso A Planilha Porque Por Exemplo No Euro Dólar Que Termina Em Dólar A A Gente Explicou Em Detalhes Isso Aí Na Última Aula Ao Vivo Termina Em Dólar Cada Pip Vale Um Dólar De Fato Já No GBP CAD Termina Em Dólar Canadense Começa Em GBP É Outro Cálculo Então Acaba Que De repente Sei lá Um Dólar O Pip Vai Ser Lote Vou Chutar Aqui Não Lembro De Cabeça 0.13 Por Exemplo E Não Vai Ser Exato Vai Ser Tipo Não Vai Ser Um Dólar O Pip Ou Vai Ser Noventa E Pou Centos O Pip Ou Um Dólar E Um Centavo Um Dólar E Dois Centavos O Pip Por Isso Aqui Por Exemplo Que Ele Fez Deu 349 38 Deu Um Pouquinha Mais Então Não É Exato Mas É Bem Próximo Disso Então O Plano Vem Disso Simples Assim E Aí Como Que Se Escala Isso Digamos Que Você Tivesse Começado Em Janeiro Você Botou Mil Ganhou Três Mil Pips Você Ganhou Três Mil Dólares Você Já Foi Para Quatro K Você Botou Mil E Ganhou Três Você Não Vai No Mês Seguinte Arrisco Os Quatro K Porque Pode Ser Que Zere Mês Que Vem Perca Mil Pipes Se Perder Mil Pipes E Alote 0.4 Se Perder Mil Pipes Você Vai Perder Os Quatro Mil Dólares Inteiros Aí Você Passa De Três Mil Dólares De Lucro Para Mil Dólares De Prejuízo Aí Você Pode Pegar Por Exemplo Pegar E Botar 2K Mês Que Vem Porque Aí Você Sacou Você Estava Com 4K Na Conta Você Sacou 2K Para Uma Outra Conta Que Fica Lá Parada E Aí Você Vai Operar Lote 0.2 Se Eventualmente Quebrar Essa Conta Beleza Mês Que Vem Você Tira Mais Mil Dos 2K De Lucro Você Já Tem Recomeça Digamos Que Vai Lá E Faz 2K Pips Faz 2K Do E Assim Vai Se Você Vai Escalando Aos Poucos Eu Recomendo Reinvestir Em Torno De 30 A 40% Do Lucro Até Escalar Até O Ponto Onde Você Vai Estar Riscando 5K Mês E Aí Na Média Tudo Continuando Como Está Como Tem Sido Você Tende A Fazer Em Torno De Mil Pips Em Torno De 5 Mil Dólares Mês E Aí Com Isso Você Pode Financiar Por Exemplo Uma Conta De Longo Prazo Você Joga 5 Mil Dólares Lá Mês Todo Mês Você Tende A Enriquecer Rapidamente Porque São 60 mil Dólares Ano Mais O Que Isso Rende E Assim Vai Ou Claro Não Tem O Limite Em termos De Alavancagem Slipej Etc Etc Em torno De 50 mil Dólares Que Dá Pra Fazer Isso Então Ninguém Vai Ficar Aqui Tem Gente Pergunta Mas Fazendo Isso Aí Você Vai Ficar O Cara Mais Rico Do Mundo Não Tem Um Limite Em Termos De se Tornar O Cara Mais Rico Do Mundo Baixíssimo 50 mil Dólares Não é Nada Do ponto De vista De quem é Rico Bilionário De quem é Rico Digamos Assim De Verdade Então Mas Pra 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 Muitos De Vocês Também Né É Então Você Pode Continuar Escalando Isso Tá Mas Sempre Reinvestindo Parte Do Lucro E Como A Coisa Começa A Virar Muito Dinheiro Eu Eu Recomendo Quanto Mais Dinheiro Você Tem Mais Conservador Você Pode Ser De De repente Quando Você Chegar A Cinco Mil Dólares Você A Diminuir Um Pouco E Atirar Mais Dinheiro É Né E Atirar Mais Dinheiro Pra Ir Se Garantindo Digamos Assim Né É Então Eu Basicamente Esse É O Plano Tá Esse É O O O O Plano De 5K Eu Acho Que Ficou Sensacional E Deixa eu Até ver Se tem Alguma Dúvida Aqui Boa noite A Estratégia Pra Conta High Risk E Pra Conta Conservadora É O Mesmo O Que Muda É A Alavancagem Exatamente A Única Coisa Que Muda É A Alavancagem Tá De Uma Conta Conservadora Por Exemplo Uma Conta De 10 Mil Dólares Você Opera Com Lote 0.1 A Diferença É Que Se Perder Mil Pips No mês Você Vai Perder Mil Dólares Você Teve Um Down De 10% Na Conta Na Conta De Mil Dólares Ali Do Risco Do Plano 5K Você Zera Conta Essa A Diferença Só Essa Os Robôs São Mesmo As Ordens São As Mesmas Não Muda Nesse Sentido A Unica Coisa Que Muda Que Eventualmente No Plano 5K Se No Dia 20 Você Já Perdeu Meu Pips Você Só Retoma No Mês Que Vem Enquanto A Conta Outra Continua Rodando Essa Seria A Única Diferença Em termos De Ordem Porque Você Perderia As Ordens Dos Dez Dias Do Mês Poderia Ser Positivo Ou Negativo E Tem As Variações Você Pode Depositar Um Pouco Mais De Dinheiro Para Continuar Tendo Margem Para Operar E Tem Algumas Variações Da Estratégia Mas Na Estratégia Base É É Vamos Lá Então Vamos Agora Para O My Facebook Então Aqui Está O Robô Vou Botar Aqui O Resultado Sem Ser Só Janeiro Desde Que Começou A Conta Essa Conta A Unificou Tudo Em Agosto O Que Eu Quero Dizer Unificou Tá É A A Gente Tinha Já Esses Robôs Rodando Tudo Em Contas Separadas E Aí A Gente Unificou Em Agosto Tudo Para Mônica Conta Exatamente Para A Gente Poder Fazer Todos Testes E Avaliação De Portfólio No My Facebook De Uma Forma Mais Efetiva Tá Então Os Nossos Robôs Têm Em Torno De Dois Anos De Conta Real Os Comerciais Têm Quando A gente Começou O Cessin Forex Para Quem Acompanha A Gente A Tempo Na É Só Os Robôs Comerciais Então Aqui Esse Portfólio Aqui Para Ser 100% Sincero Com Vocês Ele Reproduz Um Resultado Um Pouquinho Maior Que O Real Pelo Seguinte Tá Vendo Que Aqui Esse É O Portfólio Aprovado Que Vocês Conseguem Baixar A Tabela Lá Dentro Curso Novembro Ganhou 16 Pips Só Que Deixa Eu Mostrar A Tabela Aqui Para Vocês Entenderem Opa O que Que Deu Aqui Agora Pouco Estava Funcionando Agora Foi Aqui Estão Todos Os Robôs Sequências Aprovadas Tá E Aqui No Final Tem Desaprovados O que Que É O Desaprovado É Tem Dois Tipos De Desaprovados Aqui Na Conta No My Facebook Tem Trocentos Se For Aqui Magic Number Deixa eu Abrir Um Novo Aqui Você Pode Olhar Sequência Por Sequência Que Robô Por Robô Tem Trocentas Mil Aqui A Maioria É Desaprovado Ou O que a gente quer dizer Com desaprovado Aqui É Que Recentemente Eram Aprovados E Agora A gente Desaprovou Tá Então Essas Sequências Aqui Também Estavam Rodando Por Exemplo Aqui Em novembro Opa Aqui Então Só que Agora A gente Tirou Daqui Então Na Verdade Em novembro Aqui A gente Perdeu Duzentos E Poucos Pips É Porque Agora Não Filtra Mais Porque Essa Sequência Que Está Aqui Como Desaprovada Quando A gente Clica Aqui Em Portfólio Aprovado Ele Antes Selecionava Agora Não Seleciona Mais Porque A gente Desaprovou Só que A gente Não Tem Como No My Facebook Colocar Assim Essa Sequência Era Aprovada Até Dezembro E De janeiro Para Frente É Não Aprovada A gente Não Tem Como Fazer Isso Então Foi Um Pouquinho Pior Do Que Esse Porque Algumas Sequências Que Estavam Indo Mal A Gente Tirou Mas Na Verdade A Gente Operava Lá Com Elas A A Perdeu Um Pouco Com Elas É Normal Por isso Que A gente Opera Com Portfólio Sempre Vai Ter Até Se Crescer Um Pouco A Quantidade Indo Mal A Gente Tirar Ainda Vai Estar Dentro Da Normalidade A Gente Tem Tido Ainda Bem Muito Pouco Desse Digamos Assim Problema Que é Um Problema Normal Para quem Faz Um Portfólio De Robôs Tá Não Só Para Saber Que Existe Sim Aqui Foi Só Novembro Desde Que A Gente Começou Essa Conta O Único Resultado Real Negativo Em Pips Foi Novembro Tá Nos Outros Meses Dá Um Pouco Na Média Vai Dar Um Pouquinho Menos Do Que Deu Aqui Porque Aqui A Gente Tá Nove Mil Pips Em Seis Meses Nove Mil Pips Dividido Por Seis Dá Mil Quinhentos Pips Por Mês O Resultado Real Final Foi Em Torno De Mil Duzentos Pips Talvez Um Pouco Mais Porque Janeiro Agora Foi Muito Bom 1250 Mas Enfim É Um Pouco Inferior A Isso Por Esse Motivo Que Eu Expliquei E Mas Enfim Vocês Têm Ali A Lista Dos Robôs Aprovados E Esse É O Resultado Dos Robôs Aprovados Como Eu Falei Tirando Poucas Exceções Ali Então Seja Por Uma Conta De Longo Prazo 53% Num Semestre Conscilação Mínima Só Com Um Mês Negativo E Levemente Negativo É Surreal É Surreal Né E No Plano De 5K Deu Em Torno De 1250 Pips Então Em Torno De Quem Botou 1000 Dólares Tirou Em Torno De 1250 Dólares Mês Quem Botou 10 Mil Tirou Em Torno De 12.500 Dólares 10.250 Dólares Mês Claro Que Na Antes A Gente Investia Mais Nesse Estilo Aqui Como Vocês Estão Vendo De Fazer 50% Num Semestre Né Agora Que A Gente Criou O Plano De 5K Onde As Ordens São As Mesmas Mas Agora A 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 Então É Muito Importante Pessoal Que Vocês Saibam Mexer Bem No My Facebook Tá Pra Que Vocês Possam Entender Esse Conjunto De De Ordens Aqui Pra Que Vocês Possam Também Pegar Aqui Robô Por Robô Entendeu E Robô Por Robô Aqui E Lá Vim Aqui Entendeu E Saber Analisar Cada Robô Especificamente Né Eu Acho Que Isso É Fundamental Tá Vocês Não Simplesmente Seguirem Sem Saber O Que Estão Fazendo Simplesmente Chegarem Aqui É Tem a Lista Dos robôs Aprovados Dentro Curso Baixa Sobe Lá Mostra Instala Tudo Lá No VPS Bota Não Sabe O Que Está Ganhando Não Sabe O Que Está Perdendo Não Sabe O Que Está Acontecendo Lembra Pessoal É A Responsabilidade Toda De Vocês O Dinheiro De Vocês É Importante Que Vocês Façam Isso Da Melhor Maneira Possível Então É Importantíssimo Que Vocês Aprendam A Mexer Bem Aí No Mexer Bem Aqui No My FX Book Tá É Algo Realmente Realmente Fundamental Então Por Exemplo Vou Pegar Um Robô Aqui Que Tem Muito Bem O Supersmover No GBPNZD Então A gente Vê Aqui Ele Sozinho Por Exemplo Fez 70 Pips Agora Em Janeiro Fez 1 Pipe Em Dezembro Perdeu 285 Em Novembro Ganhou 497 Em Outubro Ganhou 611 Em Setembro Ganhou 220 Em Agosto E A Mesma Coisa Você Pode Ir 1 1 Isso É Normal Ele Fez Uma É Pica Muito Boa Agora É Uma Fase Mais Ruizinha Nenhum Robô Ganha Dinheiro Sempre Sem Parar Né Por Exemplo Vou Pegar Aqui Uma Do Eurocad Eu Não Lembro Especificamente Como Que Foi Essa Aqui Ela Já Foi Ao contrário Do Super Smoofer Nos GBPNZD Ele Começou Mal Fez 127 Agora Em Janeiro Fez 46 Em Agosto Setembro Foi Bem Mal Perdeu 310 De lá Pra Cá 60 156 153 Vem Larga Ele Tá No Portfólio Porque Tu vê Essa Sequência Aqui Do Eurocad Começou Mal E Depois Foi Bem O Super Smoofer No GBPNZD Começou Bem Agora Tá Mal E Assim Vai E Nenhum Robô Ganha Sempre Tem Algumas Sequências Que Têm Sido Um Pouco Mais Magicamente Consistentes Mas Isso Não É Não É Regra A Regra É Isso Eles Em Modo Geral Ganhar Dinheiro E Aí A Gente Faz O Mix De Uma Estratégia Para Ter Mais Consistência Esse É Sobre Os Robôs Comerciais Então Eu ia Falar Nisso Mesmo Excelente Pergunta Né É Legal O Almeida Fala Se eu Não Comprar Agora Tudo Bem Eu Posso Comprar Com Os Lucros Comerciais Sim Tá Eu Deixo Compartilhar A tela Aqui Para Quem Está Começando Com Mais Capital Eu Recomendo Já Comprar Para Quem Tem Dinheiro Disponível E Tal Já Comprar Os Comerciais Porque Vou Botar Aqui Comerciais Aprovados Eu Estou Falando Aqui Especificamente De Três Robôs Forex Combo Tem Link Com Desconto Todas as Orientações Como Adquirir Dentro do Curso Forex Combo Forex Diamond E Wall Street Evolution Eles Juntos Serve 14% Mas 599 Pips Então Quem Por Exemplo Botou Mil Dólares Nos Robôs Próprios Mais Os Comerciais Só Em Janeiro Já Fez 599 Dólares Todos Os Robôs Com Descontos Que A Gente Tem O Preço Também Varia Ele Não É Fixo Mas Em Torno De 400 Dólares Com Desconto Já Pagou E Já Está Com 200 Dólares No Lucro Só Em Dezembro Em Setembro Só Novembro Foi Mal Perder 198 Pips Mas Mesmo Digamos Que Você Comprou Aí Você Perdeu 198 Dólares Em Novembro Você Já Ganhou Quase 600 Aqui Você Já Pagou Entendeu Então Compensa Muito Os Resultados Falam Por Si Só Esse Resultado Como Eu Unificou Tudo De Agosto Para Cá Numa Conta Mas A Gente Usa Esse Robô Há Desenvolvedos Próprios Ainda Lá Trás Então Mais Uma Vez Tem Garantia Que Isso Vai Dar Dinheiro Para Sempre Óbvio Que Não Mas Enfim São Anos E Anos De Resultado Os Desenvolvedores São Muito Bons Quando O Mercado Dá Uma Mudada Eles Acabam Lançando Uma Versão Nova E Tem Sido Muito Consistentes Muito Felizes Nisso Então Para Quem Tem Condições Eu Recomendo Nem Todo Mundo Tem Mil Em Dólas Tem Que Pagar Vista Obrigatoriamente Então Nem Todo Mundo Tem O Dinheiro Disponível De Antimão Beleza Você Pode Começar Só Com Os E Próprios E Adquirir Depois Com Lucro Enfim Para Quem Tem Condições Eu Acho Que Vale A Pena Comprar De Cara Todos Nossos Robôs Aprovados Botando Aqui O Resultado Também É Bom Janeiro 958 Pips Até Agora Lembra Que Aqui Tem Aquela Questão Dos Outros Que Estavam Apro Aqui Eu Tenho Até Que Perguntar Depois O Juenal Que Configura Eu Não Sei Se Ele Já Atualizou Aqui Ou Não Tá Mas Enfim Tá Vendo Aqui Perdeu Um Pouquinho Em Setembro Novembro Ganhou A Média Se Aqui 5500 Dividido Por 6 Dá Quase Mil Pips Mês Só Os EAS Próprios Aprovados Tá Então Fantástico Inclusive Tem ido Melhor Com os Comerciais Mas Acho Que Os Comerciais Somam Muito Também Porque Daí Você Vai Fazer Você Teria Feito Agora Em Janeiro Os 958 Pips Aqui Mais O Que Os Comerciais Fizeram Então Ou seja Você Teria Ganhado Você Ganha em Cima É a Mágica Da Alavancagem Então Enfim Na minha Opinião Vale a Pena Comprar Claro Se você Não tiver Condições Tudo bem Deixa mais Para frente Mas Eu acho Que vale A pena Os Três Que eu Castei Forex Tem a Lista Aprovada Ali Dentro Do Curso Mas É Forex Combo Diamond Wall Street Tem na lista Estão Discriminados Exatamente Dentro Da Lista Dentro Do Curso 400 Dólares Cada Não Todos Juntos São Contratos Separados Mas Cada Um Deles Tem 150 200 Dólares Todos Os Alunos Têm 20% De Desconto Então Quanto Vai Comprar Tudo Dá Cento Poucos Dólares De desconto Né Dá Um Descontinho Bom Em quanto Tempo A lista Aprovada Muda Ou É Reavaliada Não Tem Regra Assim No Sentido De Uma Vez Por Mês Eu Reavalio Tá É Dinâmico Não Muda Toda Hora Isso Isso A gente Mudou Hoje A Lista Era Mesma Nossa Sei lá Nos Últimos Dois Meses Se mudou Alguma Coisa É Muito Detalhe Assim Não 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 Há Mudanças Drásticas Tá Inclusive É Por Exemplo Ah Quem Tá Viajando A gente Atualizou Hoje E vai Rodar A Antiga Até O Final Do Mês Não Tem Problema Nenhum Entendeu Não É Uma Coisa Sensível Assim De Muda Tudo Não Tá Falando De Pequenos Ajustes Entrarem Uma Sequência Saírem Outras O motivo Principal De Tá Entrando Sequência É Que A Gente Tem Muita Coisa Nova Que Tá Concluindo Os Nossos Testes E A Gente Tá Aprovando Agora Então Eu Acredito Que Nos Próximos Meses Vai Ter Bastante Coisa Nova Entrando Coisa Saindo Sempre Tem Mas Normalmente É Pouca E Então Nos Próximos Meses Deve Entrar Muita Coisa Assim Que A Gente Concluir Essa Leva A Gente Vai Entrar No Novo Processo De Desenvolvimento De Novos Robôs Esse Processo Costuma Levar De Um A Dois Anos Então Provavelmente Nesse Meio Tempo A Gente Deve Ter Poucas Aprovações Até A Próxima Leva Vim E Aí Quando A Próxima Leva Vim Aí Deve Deve Ter Uma Entrada Forte Cheio De Robôs De Novo Tá Então Isso É Assim Mas Não Tem Uma Data Específica Um Tempo Específico É Uma Coisa Meio Dinâmica Tá Só Estou Estou Vendo As Perguntas Aqui O Pierre Pergunta Você Sabe O Aconteceu Com MFM7 Um robô Que a gente Usava Lá Trás Comercial Ele Sumiu O que acontece Mudou Muito A Volatilidade No horário De sessão Asiática Ele Era um Calca de sessão Asiática Muito bom E ele Não Adaptou Essa mudança Então Ele Os Spreads Aumentaram Ele tinha Filtro De spread Então ele Passou Praticamente Não Operar Mais Ele Não Chegou Nem A ir Mal Assim Mas Ele Não Manteve O Desempenho Quem Não Atualizou Os Robôs De sessão Asiática Praticamente Eles pararam De operar Porque Diminuiu A volatilidade Diminuiu A liquidez Aumentou O spread Eles tinham Filtro Ele era Muito Scalper Para ele Funcionar Tem que ter Um spread Bem baixo E aí Ele quase Não opera Mais E ele Deixou De ser Efetivo E aí Eu acho Que ele Acabou Enfim Não vendendo Mais Não sei Detalhes Mas Falando Dos Robôs Sessão Asiática Eu tenho Comentado Para quem Acompanha No Telegram A gente Não está Mais Utilizando Como Aprovado Quem quiser Usar Mais uma Vez Cada um Toma Sua Decisão Mas Vamos Lá Aqui Botando A conta Sem Filto Nenhum A conta Como um Todo Esse é o Resultado Nossa conta De teste Que roda Tudo Que é Aprovado E Tudo Que está Em Teste Vocês veem Que aqui Em dezembro Ele estava Com 22% De lucro E veio Para menos Dois Aqui Ou seja Perdeu 24% Da conta Em Menos De uma Semana O que Que foi Isso Foi as Eleições No Reino Unido Tá E os Scalpers Asiáticas A gente Avisou O pessoal No Telegram Para desligar A gente Desligou Nas contas Principais Mas Essa é Uma conta De teste Então Essa conta Roda Tudo Não tem Intervenção Não foi Feita Uma conta Para ganhar Dinheiro É uma Conta Para a gente Analisar O histórico Para ter Isso Em um Ambiente De conta Real E a gente Não Desligou Aqui E Vroom Altíssima Volatilidade Mercado Direcional Para o Scalper De sessão Asiática Que é Uma Mini Reversão A média O Ferro Foi Enorme Normalmente Eles Têm Um Target Curto Um Stop Longo Que Tendo Eles Entregaram Mais De Mil Pipes Mais De Dois Mil Pipes Em Dezembro Mil Quinhentos Pipes Aqui Tem que Tirar O Ouro Outra Coisa Pessoal A importância De saber Mexer Bem No My Facebook A gente Antes Testava Nessa Conta Robô De Ouro Ouro Distorce Tudo Porque O valor Do Pip Dele É Bem Diferente De Forex Então Para Ter Uma Noção Real Você Tem que Tirar Ouro Porque Ele Distorce Tudo Porque Ele Ganha Mil Pipes Ou Perde 3.000 Pipes Mas Isso É Diferente De Forex Entendeu A Base É Outra Então Só Tirando Ouro A gente Vai Ter Um Valor Em Pipes Aqui Real De Forex Então Outubro Na Verdade Ele Não Perdeu Eles Foram Bem Só Os Reais De Ouro Perderam Mas Eles É Outra Numeração Então Uma Grande Perda De Pipes Em Dezembro Esse Até Um Motivo Pelo Tem Nada Aver Do Que A Realidade Não Sabe A Proposta Da Conta Não Sabe Todas Essas Nuances Mas Enfim Eles Perderam Muitos Pipes E Esse Foi Um Evento Que Eleição É Um Evento Todo 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 Sabe Quanto Excedência E Tal A Gente Se Precaveu E Desligou Nas Contas Principais Só Deixou Aqui Na Conta Teste Como A Gente Deixou Que Deixar Mas Isso Deixou Um alerta Para A Gente Porque E Se Acontece Um 11 De Setembro E Acontece Um Movimento Desse Que Não Era Previsível Isso Aqui Toda Essa Perda Praticamente Veio Dos Média Seguidores De Tendência Que Operam Num Prazo Maior Que São Nossos Robôs Tendem A Não Sofrer Muito Com Isso Podem Ganhar Um Pouco Perder Um Pouco Dependendo Da Situação De Mercado Mas Não São Tão Sensíveis Então A Gente Parou De Usar Tá A Gente Parou De Usar Como Acesso My Facebook Vocês Como Eu Falei Tem As Orientações Para Acessar Dentro Do Curso Dentro Da Parte Dos Robôs Tá E Por Esses Motivos Ela Não O Acesso Não É Liberado Para Quem Não É Aluno O Edson Gostaria Saber Se Os Robôs Rodam Em Conta demo Sim Se Você Quiser Primeiro Instalar Numa Conta demo Para Você Ver Um Funcionamento Que É Praticamente Idêntico De Conta Real Antes De Rodar Numa Conta Real Para Você Se Sentir Seguro Você Pode Rodar Pode Depois Trocar Conta Lá Não Tem Problema Tá Luiz Você Pode Mostrar Como Ativar Os EAS Eu Não Vou Mostrar Aqui Porque Essa É Uma Parte Muito Técnica Que Dentro Do Curso Tem Nos Mínimos Detalhos Os Vídeos Gravados De Cada robô Então Acho que É Só Assistir Não Tem Necessidade De Mostrar Usar Ao Vivo Aqui Mais Para A gente Trocar Uma Ideia Passar Mais Os Conceitos Acompanhar Como Está O Mercado Acho Que É Mais Útil Nesse Sentido Na Hora De Escolher O VPS Devo Colocar Próximo Ao Reino Unido Ou A Bahamas Próximo Ao Reino Unido Europa Tá De Qualquer Forma Mesmo Abrindo A Conta Active Nassau Que Eu Recomendo Por Alavancagem Tudo Mais Praticamente Tudo Funciona Lá Neural Então O Servidor É Lá As Operações São Lá De Qualquer Forma Mesmo As Operações De Fato Não Acontecem Na Sal Acontecem Tudo Em Londres De Qualquer Jeito Tá Deixa Eu Ver Aqui O Double RSI É Comercial Não Entra No Pacote Bônus Entra Eu Pedir Para o Pessoal Atualizar Que A Gente Está Sem Nenhuma Sequência Aprovada Dele No Momento Mas Está Incluso No Sucesso Em Forex O Double RSI Que Inclusive Está Fazendo Bonito Se A Gente Olhar Aqui Ordens Bem Positivas Aqui No Euro Ien CHF Ien E Alde Ien Ele Vendeu Aqui Mercados Fez Essa Perna Para Cima Se afastou Da Média Ele Vendeu E Pegou Essa Queda Toda Aqui Aqui No Euro Ien No Alde Ien A Venda Foi Aqui O Mercado Esticou Para Cima Ele Vendeu Pegou Toda Essa Queda No CHF Ien Também Vem Muito Bem Nesses Últimos Dias O Double RSI O Almeida Eu Caso Estreio Toda Lista São 48 Exatamente A gente Está Com 38 Robôs Próprios Aprovados Se eu não me Engano 12 Comerciais Ou 14 Eu Esqueci o Número Agora Até o Juvenal Passou Mais Cedo Eu Perguntei Para Ele É Eu Vou Pegar O Número Exato Aqui 18 São 38 Próprios E 18 Comerciais Aprovados Fantástico O Número De Robôs Crescendo Né É O Filipe Ainda Sobre o lote Indicado As indicações Do lote Do Forex Combo Estão Com a Mesma Estratégia E Tamanho De Lotes Duplicados Para Cada Par Mudando Apenas O Magic Number Está Certo Mesmo Eu Vou Passar Sua Pergunta Aqui Filipe Para O Juvenal Ele Que Montou A Tabela Já Ver Se De Se Ele Tiver Online Ele Já Ele Já Já Responde Se Não Vou Pedir Para De Qualquer Forma Conferir Se 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 Aqui a gente tem Desde que começou essa conta Em agosto A quantidade Acumulada Em pips no mês Precisa saber quantos pips fez Desde que começou E qual que é o round ao máximo De lote 0.01 Para uma conta de 2 mil dólares Basicamente resume isso Essa tabela A gente resolveu botar numa tabela Porque você pode rapidamente aqui Passar o olho e olhar Todas as informações Você consegue em muito mais detalhes Numa Facebook Mas aqui numa única tabela Você tem como chegar rapidamente A conclusão O Diamond GBP SD estratégia 1 O Diamond 1 fez 524 pips Opa, tá super bem Ou seja, você consegue Identificar Aqui, o SuperSmoother GBP NZD Fez 1133 pips Você consegue identificar rapidamente O que tá indo bem O que tá indo mal E aí buscar mais informações Numa Facebook Esse foi o intuito De fazer essa tabela Num único local Ter acesso rapidamente Ao que tá indo bem Ou o que tá indo mal Pra fazer uma leitura Mais detalhada Numa Facebook Esse é o intuito Dessa tabela Um momento Pergunta Nossa Norte Cadastral É a lote Por risco Ou lote Fixo É lote fixo A gente usa lote fixo Tá E a relação De drawdown E tamanho de lote Vamos lá Aí falar um pouquinho Aqui de portfólio Tá Você pode fazer o seguinte Você pode vir aqui Numa Facebook Você tem que marcar Em Magic Todas as sequências Que você quer Tá Essa parte aqui De Search Profile Onde eu clico aqui E já tenho aprovado Só tem no nosso MyFxBook Não tem pra vocês Tá Porque não tem como Fazer isso pra vocês Só logado Pelo nosso próprio MyFxBook Aqui Então a gente não tem Como disponibilizar Isso pra vocês Vocês tem que vir aqui E marcar Todas as sequências Que vocês querem Tá Mas digamos que vocês Marcaram todas Todos e as Aprovados atuais Né Portfólio aprovado Aqui Você consegue Tanto ter uma média De quantos pips Ganha ou perde Por mês Você pode fazer Um estudo Por exemplo Mais detalhado Aqui Você vai ver Que tem dia Que perde 400 pips Perde 450 pips Os piores dias Vamos olhar aqui Setembro Você pode vir aqui Botar só setembro E está vendo Pessoal A importância De saber usar Bem o MyFxBook Tá Você consegue Extrair muita Informação daqui Eu vou tirar Você pode clicar aqui E você pode tirar Toda Todas As curvas E aí Você pode ver Aqui Opa Fez 450 De Drown Mas depois Recuperou bem Aqui Fez 240 Ou seja O pior Drown Direto Foi de 453 pips Então digamos Que você tem Uma conta De 10 mil dólares Se você está pensando De usar lote 0.1 Nesse mês Aqui Você pode ver Aqui o Drown Não é exato Porque Não é Está tudo lote 0.01 Mas ele vai fazer Mas ele vai fazer em torno De 450 pips A lote 0.01 450 dólares De Drown Que dá 4,5% Aqui Até Inclusive Estou preparado Para isso Ou não É uma coisa Que eu estou disposto A correr Esse risco Ou não Estou Beleza Não Acho pouco Aguento mais Você pode botar ainda mais lote Ou não Acho muito Bota menos lote Ou seja Você olha o histórico Olha os piores momentos Ver quantos pips Perdeu E ver se é algo Que você toleraria Ou não Sempre lembra Que existe a possibilidade De no futuro Fazer um Drown Maior do que já teve Sempre tem que contar Com essa possibilidade Pelo menos o dobro Levar em consideração Acima do dobro Se puder Pode acontecer Mas seria Muito Totalmente Atípico Demais Então basicamente É assim Que eu acho Que você tem que ver Por exemplo Se você Ah Eu não vou usar Os robôs Comerciais agora Não tenho condições De comprar agora Aí você vai lá Coloca só Os robôs Próprios Por exemplo Se o tempo Foi negativo 0,82 Teve um dia 478 pips E assim vai Ou seja Se dá uma avaliada E vê O O Drown E vê se é algo Que você tolera Ou não Isso falando Em termos De portfólio Tem muita gente Pessoal Que não usa Todos os robôs Que a gente tem Na lista de aprovados A gente está Com 38 próprios E 18 comerciais Nem todo mundo Tem todos comerciais Os próprios É as próprias Que vocês têm acesso Tem gente Não tem 38 A pessoa analisa Um por um E fala Não vou rodar Só esses 20 Não vou rodar Os 38 Está tudo bem Entendeu Eu respondi hoje Uma dúvida Parecida com essa No Telegram É É a sua conta É o seu dinheiro É você que tem que decidir A gente faz Essa questão Dos aprovados Para quem está Começando Ter um balizamento Tá Ter um Não chegar aqui E E pegar tudo Assim Sem Sem parâmetro Nenhum Mas a partir Daí Você pode Tanto Selecionar Uma menor Quantidade Do que Aprovado Quanto até A que a gente Considera desaprovado Você pode rodar Tá Você só tem Que fazer Os seus estudos E tomar As suas decisões Todos os robôs Tem target Stop loss Não fazem grid Ou martingale Exatamente Não tem nenhum robô Que faz grid Não tem nenhum robô Que abre mais de uma ordem De uma vez Não tem nenhum robô Que opera sem stop loss Seja próprio Ou comercial Tá Todos são Uma ordem Por vez Ou seja Não tem grid Não tem segunda ordem Terceira ordem Nada disso Não tem ciclo De ordens É uma ordem Por vez E todos Tem stop loss Tá O Ronaldo Onde estão Esses 38 robôs Aqui Ronaldo E as aprovadas Só pra deixar bem claro O que que são os 38 robôs Né É Não é tipo Hulk e Super Smoother São 38 diferentes Olha o Super Smoother E a Super Smoother Par Sequência Sequência Né A sequência Cada sequência É um robô diferente Mesmo sendo Super Smoother Tá Porque o que que é isso O Super Smoother Ele é um robô Que parte de um princípio De utilizar médias móveis Agora a forma Como a gente opera Utilizando médias móveis Tem um monte Então Ou seja Os setups São diferentes Embora seja Super Smoother O que tu não vai ver É o Super Smoother Operando RSI Ou Operando Price Action Não Ele é um robô Baseado em média móvel O Metafor É um robô Baseado em Price Action O Hulk É um robô Baseado em RSI E assim vai Mas mesma coisa RSI tem várias formas De usar o RSI E aí Eles são todos Hulk Mas as sequências São diferentes Tá Então cada sequência Aqui é o que a gente Chama de 38 robôs Aprovados São sequências diferentes Mas robôs Hoje só tem aprovados Hulk Super Smoother E Albatros Ah, entrou uma Do Metafor agora Então são quatro robôs Assim Em termos de nome Né É isso São 38 setups distintos Mas robô Roubou mesmo o nome São quatro Eram três Entrou uma sequência Só do Do Metafor agora Então são Hulk Super Smoother Albatros E Metafor Os dois principais São o Hulk É o que mais tem É o Hulk O segundo é o Super Smoother Legal Então pessoal Basicamente É isso Tá É estudar Tudo isso aí Para entender a parte técnica Forex Moeda Conta margem Loja Essa parte técnica Tem que fazer um esforço Para aprender isso aí Aprender a mexer bem No MyFaxBook E aí vocês Vão poder montar o portfólio de vocês Tanto um portfólio de longo prazo Quanto um portfólio do plano 5K Ver o manejo de risco Quantidade de dinheiro Que vão colocar na conta O manejo de risco Fazer o portfólio de vocês Como eu falei Vocês podem simplesmente Botar tudo Que está no aprovado Ou vocês podem fazer Uma análise Mais minuciosa E adaptar isso Para a característica De cada um de vocês Também tem gente Que já é trader Tem gente que chega aqui Não opera no mercado ainda E só quer investir Usando os robôs Tem gente que já é trader Opera, entende análise tech Entende mercado Acompanha forex De repente você pode Usar todo o seu conhecimento Para ativar e desativar robô Para usar Se você manja disso Nada impede que você faça isso Mas aí já é uma coisa A parte Você tem que avaliar Só se isso está melhorando O resultado ou não Sempre fica atento a isso Tem gente que fica ativamente mexendo E vai ver no final O resultado foi pior Do que rodar tudo Aí não está compensando Tem que levar isso Em consideração sempre Mas dá para fazer E aí você vai ver Quanto você vai botar na conta No plano 5K A forma mais simples É por exemplo Aquela proporção O padrão Para cada mil dólares Na conta Lote 0.1 Eu fiz ali Pode ser 500 dólares Pode ser 200 dólares Pode ser 20 mil dólares Mas essa proporção Mil dólares Lote 0.1 Os robôs aprovados Essa é a base Aí se você quer tirar Ou botar mais alguma coisa Nos robôs aprovados Se você quer botar mais Não bota mais do que 0.1 para mil Porque a chance de quebrar a conta E falta margem para operar É muito grande Se você quiser operar um pouquinho menos Pode ser E é isso aí No plano 5K No portfólio Mesma coisa Só que daí Você as estuda ali De acordo com O drawdown e pips Qual que é o lote Que você vai usar Para a sua conta Aquele exemplo Que eu dei Uma conta de 10 mil dólares Os piores Drawdown For 700 800 pips Se for 0.1 Vai dar 700 800 dólares Dá 7, 8% Drawdown Tolero isso Não tolero Mais, menos Aí você vai ajustando o lote Montando Ou os robôs aprovados Ou o seu próprio portfólio Você vai lá no Magic Number Montar o seu próprio portfólio Lá no MathExbook E ver qual foi o resultado E é isso E continuar acompanhando Acompanha a gente No Telegram Tanto no Telegram geral Quanto no Telegram Exclusivo dos alunos Bem importante Para eventualmente Quando for desativar Alguma coisa assim As informações Ah, tem uma planilha nova Lá com sequências aprovadas E desaprovadas Enfim Para ter as novidades O mais rápido possível Participe Tanto das lives Robôs Investidores Abertas Quanto Das lives Especiais Só para alunos Eu acho que Tem muita validade Tá Você ir aprendendo Você ir vendo as coisas Você ir sentindo Né Eu vou dizer como Entra no Telegram dos alunos Dentro do curso Lá logo no começo Tem lá a introdução E já vem canal do Telegram Tem as informações De como conseguir o acesso Tá O Almeida pergunta Marcelo Uma conta de 1k Lote 0.01 Quanto que dá a média Pega Vamos fazer em torno De mil pips mês Deu um pouquinho mais Mas vamos fazer mil pips mês A 0.01 Vai dar em torno De 100 dólares mês Em média Né O que dá 10% E é isso Para quem Está aí E não é aluno É daqui a pouco Se encerram As inscrições Quem quiser participar A gente ainda está Com uma promoção especial Vou colocar O link aqui No chat Para quem quiser Participar O programa Inclui Os robôs Todo acesso A esse suporte Contínuo Que a gente oferece E para quem é aluno E para quem for participar A gente Vocês têm o suporte Né Então Eu só peço uma coisa Não mandem as dúvidas Antes de fazer o curso direito Porque às vezes É muito comum Assim no suporte O cara está começando o curso Surgiu uma dúvida Ele manda o e-mail Para o suporte No vídeo seguinte Aquilo que ele perguntou Estava explicado Né Por quê? Porque se causa Uma alta demanda No suporte Fica alta demanda Às vezes acaba atrasando Né Então quem tem uma dúvida Digamos assim Mais genuína Normalmente A gente procura Responder em até 48 horas Tudo Mas eventualmente Num pico Isso pode acabar Demorando mais Então eu só peço Para vocês Tomar cuidado Digamos assim De ter uma dúvida Ter um problema técnico Não tem problema Manda para o suporte Mas só Cuidado para não sair Perguntando tudo Porque senão Causa uma grande demanda De suporte E acaba atrasando Para todo mundo As respostas Até Até responder Todo mundo Né O Marlos pergunta Eu já respondi Até anteriormente Tem como rodar Assim em conta demo Não tem problema nenhum Tá É uma coisa Até Eu gosto muito Tá pessoal Até para vocês Sentirem A emoção De operar em conta real De repente Uma primeira conta Se você quiser rodar Uma semana Duas na demo Até para você ter certeza Que se instalou Direitinho Que Abriu o lote certo Isso é legal Para evitar Problema técnico Digamos assim Mas Assim que Vocês viram Que vocês sabem Instalar no VPS Sabe fazer tudo certinho Eu recomendo ir para real Mesmo que comece Com 500 dólares Mil dólares Mas tem a emoção De conta real É Porque é muito comum Assim O cara bota demo Aí vai super bem Na demo Aí ele já entra Na real Agressivo Porque ele está indo bem E aí qualquer Drone down Ele se desespera todo Né E Então Eu estimulo A todo mundo Já começar na real Até Ou Que nem eu falei Rodar uma Duas semanas De demo Só para ter certeza Que está funcionando Direitinho E já ir Até enquanto Você está De repente No processo De abertura De contas Enviar dinheiro E tudo Você opera na demo E em seguida Já ir para real Para você sentir Mesmo que você Comece com menos Dinheiro Você já pretende Aplicar 20 mil dólares Você pode Ou até já Mandar os 20 mil Ou você pode Mandar mil Dois mil Inicialmente Sentir Depois mandar o resto Mas Claro que você pode Ter múltiplas contas Sem custo Então se você Já quiser mandar O dinheiro Abre uma conta A parte E opera com menos Nessa conta A parte Você pode Fazer isso O Pedro pergunta Eu já tenho uma conta No MT5 Operando sucesso Na bolsa Posso usar ela Como segunda conta E na conta De riscos A MT4 A corretora Deixa movimentar De uma conta Para outra Exatamente Esse tem Eu acredito Possivelmente É o caminho Que eu devo Seguindo cada vez Mais Principalmente Se O que eu acredito Que a gente Deva continuar Com os resultados Nessa consistência Que tem sido E cada vez Mais o caminho Acho que Tende a seguir Para usar o Forex De uma forma Mais agressiva Para gerar Um alto retorno Que é tipo O plano 5K E isso Alimentar Outras contas De outras estratégias Como Sucesso na bolsa E a gente quer Vim Vai vir Com outros portfólios No futuro Que não é de Forex Índice também Comod Também Mas com outras estratégias Swing trade E tal Tipo O sucesso Na bolsa Por quê? Porque Só faz Tudo Forex Quando Uma hora Vai ter Um período Ruim Uma hora É normal Todos os mercados Mesmo Estratégias Super estáveis Como a estratégia Do sucesso Na bolsa Em algum momento O mercado Dá uma pirada E fica diferente E Boa parte Das estratégias Acabem indo mal Naquele período Muito atípico Então Isso vai acontecer Em algum momento Então Se a gente Por exemplo Perde um mês Zero Perde mil pips E perde um mês Na estratégia Do plano 5k E a conta principal Maior Também É sucesso Em forex Com os mesmos Robôs A gente vai ter perdido Um dinheiro Na conta agressiva E a gente vai estar Em drawdown Na conta principal Vamos perder Dos dois lados Mas de repente No sucesso Na bolsa Enquanto eventualmente O de forex Pode ter ido mal O sucesso na bolsa Pode ter ido super bem Então Ou seja É estratégias Não correlacionadas A nível de portfólio Como um todo Eu Ainda cedo Eu ainda mantenho Conta Plano 5k E conta Maior em forex Mas a tendência Cada vez É migrar mais Eu imagino Ficar mais No plano 5k Eu quero escalar isso Para 50k No futuro E Usar esse lucro Para separar Para outras contas Com outras estratégias Com outros robôs Legal O Sebastião pergunta Quando vai ser A próxima estratégia O sucesso A próxima turma O sucesso na bolsa Provavelmente em fevereiro Provavelmente Final de fevereiro Provavelmente Legal A Graciane Numa conta de 500 dólares A lote 0.01 Quanto daria ao mês Mais ou menos Mantendo essa média De mil pips mês Dá 100 dólares mês Que dá 20% mês Tá São números surreais Mas é o que acontece Nessas contas mais Agressivas Né A gente vê aqui Na conta Vamos ver Até se já atualizou Aqui Tava com 4 horas Não continua 4 horas Aqui ó Começou dia 17 de janeiro Estamos no dia 27 E tá com 39 34% Né Aqui em tempo real É 34% fechado Tá um pouquinho Agora as ordens Estão Então Olha que linda Ordem aqui Do GBPNZD Vou até botar aqui Tá massa demais Pra quem gosta De mercado Essa Essa conta Aqui mesmo Eu acompanho Ordem Por ordem Todo dia Aqui Tá lindo Né Porque é muita Ordem É Mas vamos Voltar aqui No GBPNZD Ele entrou Provavelmente Aqui Dia 27 Às 8 da manhã Exatamente Ele entrou Aqui ó O mercado Subiu Mais ou menos Aqui próximo Esse rompimento Ele entrou E o mercado Continuou subindo Aqui ó Ordem bem bonita Seguidor de tendência Né Super smoofer Pegou bem E tá com essas ordens No Eurocard Bem interessante O Eurocard Tem sido Disparado Com o ar mais lucrativo Do RUC O Eurocard Tem revertido Muito Muito A média Aqui Então Tá com quatro Ordens de buy Né Aqui em momentos Diferente O mercado caiu Ele comprou O mercado Subiu Alguém tá Alguém vendeu O Eurocard Aqui Quem foi Aí é o combo É uma estratégia De reversão A média Também Olha que interessante O mercado caiu O RUC abriu Três ordens Aqui São três sequências Diferentes do RUC Tá Por isso que Lembra que eu falei Ali mais cedo Que É Nenhum robô Abre mais de uma Ordem ao mesmo tempo Mas se você usa Várias sequências No Eurocard Eles podem abrir Ou ao mesmo tempo Ou na mesma direção Então No caso Ele abriu Em momentos Diferentes Um aqui Outro um pouco Mais abaixo Outro aqui Abaixo Mas Na mesma direção Né E subiu Até agora Tá positivo Chegou aqui em cima O Forex O Forex Combum Que é um Ea de reversão Média Comercial Vendeu E o mercado Tá caindo Ambas Estão positivas Né É Bem interessante De ver Tudo isso Em tempo real Já no Eurodólar A gente tá negativo O mercado Caiu Ele comprou Uma aqui Outra sequência Comprou aqui E outra sequência Comprou aqui Três momentos diferentes Esperando a reversão Até agora O Eurodólar Não reverteu Tomara que reverta Mas é isso aí São os EAs De reversão Média Seguidores de tendência Operando aqui Por exemplo Diamond É reversão De tendência Né O SDIM O mercado Esticou um pouquinho Para cima Ele já vendeu Esperando uma queda Ele é O Diamond É bem curto As ordens Né Às vezes Day trade Assim Três, quatro horas Cinco horas Ele já caiu um pouquinho Ele já vai fechar No lucro Se subir um pouco Ele tende a já fechar O stop Normalmente é só de proteção O stop Tá lá em cima Mas normalmente Ele se subir Ele fecha antes Aqui Dentro da inteligência E do 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 EA Né O mouse Existe algum robô Que opera por retação De Fibonacci Não que eu conheça Tá Não que eu conheça Nem nosso próprio Nem comercial Porque O Fibonacci É uma ferramenta Muito usada E usada De forma discricionária Né Você colocar em regra Como o robô Traçar o Fibonacci Lembra que o robô É um software Você tem que dizer Exatamente qual critério É muito difícil Então Muito difícil Para usar Com o robô Fibonacci Sebastião Minha conta De 1k Está com 16% De lucro Comecei a conta Dia 20 Vamos olhar Aqui Só vou botar Aqui Na minha conta High risk Começando dia 20 Não sei se você começou Também tem horário Dependendo do horário Que se ativou Já tinha tido Alguma ordem Não mas Deixa eu ver Quando você falou Quantos por cento fez Aqui para mim Fez 22 22 Tem que ver A hora que se ativou Não lembro Deixa eu abrir o chat Aqui de novo Você falou que fez 16 Para mim fez 22 Mas possivelmente Se ativou Num horário Onde algumas ordens Positivas Que eu peguei aqui Se eu não tinha pegado Ainda alguma coisa assim Mas é mais ou menos Isso aí Marcelo Essa aula vai ficar disponível Sim Essa aula vai ficar disponível Dentro do curso Lá na parte Aulas mensais Eu não sei porque A gente tem que mudar o nome Porque é aula mensal Mas não necessariamente Ela é mensal Às vezes tem duas No mês Então aulas ao vivo Vou pedir para o pessoal Terá Mas hoje está como Aulas mensais Ah o Sebastião Não estou rodando tudo Fiz alguns filtros Provavelmente não vai bater Com a sua Ah legal É Você vê que Tende a bater A média Tende a bater Porque os filtros Que você escolheu Estão rodando aqui também Mas Entendi É um pouco diferente O André Diniz Perguntou Você recomenda algum robô Para fazer scalping? Tem os scalpers Asiéticas Que como eu expliquei Eu parei de usar A gente ainda roda eles Na conta geral Na conta de teste Então quem quiser analisar lá E usar Pode usar Por esse risco De ter um movimento Muito forte E perder E tudo Eu decidi parar de usar Talvez Mude ideia no futuro Mas se você quiser usar Eu não vejo problema algum A gente mantém rodando Tudo lá Mas é o que a gente repara É que além desse risco De um modo geral Esses robôs Que fazem On day trade Mais long Ou swing trade Como os nossos robôs Tendem a ser mais lucrativos Do que os Que fazem scalping Legal Então é isso aí pessoal Sejam todos Muito bem vindos Bons estudos Para todos Boas operações Para todos nós E é isso aí Vamos em busca De fazer um resultado Cada vez melhor E é isso aí A gente vai se vendo E vai se falando Um grande abraço Sejam todos bem vindos Quem se inscreveu Quem está pensando em se inscrever Quem já era aluno antigo E quem também não vai escrever A gente continua se falando Nas aulas ao vivo No Telegram E tudo mais Então Um grande abraço E até a próxima Valeu Valeu pessoal Obrigado Obrigado Boa noite a todos